Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Tá gravando, né? Então, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, a internet acabou pifando lá por causa do temporal, né, que deu. Queimou o meu modem, então acabei ficando sem internet. Só que aí, nessas duas últimas semanas, aconteceram coisas que me deixaram estressado pra caramba, né, que já não é de se espantar, né, acontece toda hora. E aí eu percebi que, assim, praticamente hoje em dia eu tenho que constantemente fazer exames e passa sempre em uma médica aí. E só agora eu parei pra pensar e me toquei do que que ela tá meio que querendo fazer, sabe? Eu acho que, na cabeça dela, a intenção do que ela tá querendo fazer, na verdade, ela viu que eu tive um ataque ano passado, que eu acabei meio que desmaiando, entre aspas, assim, sabe? Eu desmaiei. Eu não sei se eu cheguei a contar isso, e eu não gosto de ficar falando muito dessas coisas, só que ela pediu pra eu fazer vários exames, sabe? E agora eu tenho que fazer um exame de coração, sabe? Ela pediu pra eu ir num psicólogo também. Ela pediu pra eu ir lá, ela já me mandou um... eu não sei se chama receita... É tipo uma orientação, porque eu acho que pra ir num psicólogo precisa de uma indicação de algum médico pra poder passar lá e marcar a consulta. Eu já marquei a consulta e eu preciso ir lá. E eu acho que minha mente não tá estável. Eu acho que eu tô tendo picos de algum problema aí, né? Psicológico. Eu tendo alterações de humor. Eu estou ficando meio... de um grosso modo, eu tô ficando meio louco das ideias, sabe? É porque, assim, ela já perguntou várias coisas a respeito do porquê eu tive problemas de saúde, sabe? Pra quem me conhece, das coisas que eu já gravei, das coisas que eu já falei, das coisas... Assim, não é nem pessoas que acompanham ou assistem o que eu faço. Até pessoas do dia a dia, assim, que me conhecem um pouco mais, assim, há muito tempo, ou me conhecem um pouco mais, já presenciaram situações em que eu fico numa situação negativa, sabe? E eu acho que alguma coisa... ela viu que era necessário fazer isso. E aí eu paro pra pensar, justamente por isso que eu falo aqui. Eu me parei e só me toquei agora, justamente por isso, sabe? Eu acho que teve pessoas aí que me acompanham que já até falam, ó, esquece, não liga pra essas coisas, tá ligado? Você se preocupa demais com as coisas. Cara, eu não tiro a razão, sabe? De quem falou isso pra mim. Eu não discordo. A pessoa que falou isso pra mim, eu dou total razão. Nessa questão eu tô falando. Eu sou errado, sabe? E aí que eu falo. Eu tenho uma alteração de humor constante, velho. É foda, velho. Eu tenho uma alteração de humor constante em relação a coisas que acontecem. Talvez porque aconteceu muitas coisas ruins já, né? Nessa vida. Só que eu nunca contei pra ninguém. E aí esse ano tá... Tipo, não esse ano, tá ligado? Nesses últimos meses tá acontecendo muitas coisas ruins. Que tipo, não tem nem explicar, né? Não tem como explicar isso, sabe? É uma sensação que você sente e não tem como você descrever em palavras, entendeu? É foda quando você tem essa sensação. Não vou falar assim que é frescura. Não vou falar assim que é besteira. Mas tipo assim, eu cheguei num ponto em que eu reparo que pessoas que têm problemas, você vê pela maneira da atitude da pessoa, da maneira como ele fala, você percebe que alguma coisa tá errada, entendeu? E só pelo fato da maneira como eu tô falando e da maneira como eu estou desabafando, eu percebo, eu mesmo tô percebendo que eu não tô certo, sabe? Eu tô vendo que eu tô com algum problema, velho. Eu tô vendo que eu tô com problema. Por isso que eu acho que a médica reparou nisso, só que ela não quis falar, né? Porque ela sabe que se ficar falando as coisas na cara dura assim, tipo, sinceramente, ela sabe que eu vou cometer alguma besteira. Sendo que eu já tô cometendo algumas aí, né? Assim, eu não tô atrapalhando ninguém, não tô fazendo mal a ninguém, mas eu tô falando assim, besteira entre aspas, assim, de prejudicar a minha vida, tá ligado? Tipo, de atrapalhar o que eu faço, o que eu sou. E eu tô achando que eu tô numa crise, tipo, porque meu humor tá mudando constantemente, velho. Por isso que, tipo, eu sempre falei. Eu acho que de todas as formas, a única coisa que eu falo é que eu nunca vou deixar de ter respeito com as pessoas que eu tenho. É uma coisa que, sei lá, eu acho que isso que me mantém vivo, entendeu? Eu acho que eu não me corrompi nessa questão, entendeu? Bens materiais, foda-se. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque já deu seis minutos, sete minutos praticamente, de vídeo. Então, eu volto em outro vídeo. Eu garanto que eu volto em outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.